Já me matei faz muito tempo, me matei quando o tempo era escasso e o que havia entre o tempo e o espaço era o de sempre, nunca mesmo o sempre passo. Morrer faz bem à vista e ao baço, melhor ao ritmo do pulso e clareia a alma, morrer de vez em quando é a única coisa que me acalma.